Salve rapaziada, vindo de volta a mais um vídeo, chegou o grande dia. Hoje nós vamos atirar de .50 de minigun, mais várias armas insanas. Eu comprei de um pacote Master Blaster aqui no Battlefield de Las Vegas. Olha lá, um pouquinho de coisa. Ok, senhor, você está pronto? Sim. Excelente, senhor. Primeiro fuzilado ali, os primeiros três pegam no álbum, não sei como é que mexe, mas foi bom ainda. Para quem nunca atirou de full auto na vida... O Uzi? O Uzi de novo. Ok, vamos lá. Lá, já é direto no full auto, então. Excelente, cara. Olha lá, está pegando o jeito, hein? Agrupadinho. Esse é o minigun que estamos atirando? Sim, vamos atirar com o minigun. É, rapaziada, mas tem isso aqui no vídeo de hoje. Ok, senhor. O M4 e o AK, como eu disse, vamos atirar o auto, ok? Ok. Agora, AK-47, full auto já de novo. Essa aqui tem coisa, hein? E esse vídeo de hoje só está sendo possível graças a Bang Energy Drink, o ilustríssimo, maravilhoso, tenebroso. Olha só que cadeira da hora aqui para a gente gravar uma propaganda. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang. Que além de não ter açúcar, carboidrato, corante artificial e ser bom pra caramba, aqui nos Estados Unidos, olha só, ele vem com super creatina também, para você ficar boladão, meu irmão. É isso aí. Todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang. com esse código Baroni que está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang. Se não fosse por vocês, não seria possível trazer esse vídeo aqui para vocês hoje. É isso, muito obrigado. Dá um golinho aqui, Paul, carboidrato, cabuloso, forte para segurar o tranco de tudo que a gente vai tirar aqui hoje e de volta para o vídeo. Qual é o seu favorito, Jeff? Aqui, 249 saw. Então, quando eu estava no serviço, essa é a minha arma pessoal. Essa é 5.56, é either belt-fed ou magazine-fed. Damn, this looks like a beast. Magazine-fed, it will jam up every single time. Belt-fed, it will save your life. Olha, essa é a arma preferida dele, quando ele serviu o exército, foi a primeira que ele usou. Vou colocar vocês aqui agora, a gente está com uma gravação um pouco limitada. Excelente, senhor. Nossa, essa aí, meu, ficou travadinha ali no centro. Impressionante a estabilidade dessa arma, fuzilando. 100%, mano. Uma miss. Eu vou pegar uma miss sobre tudo. Está dando um tripézão. 50 BMG, here we go. A gente vai pedir reforço aqui para filmar. Olha, vamos ver o álbum. Can you show me a round? The size of the... Yep. Well, you can see it's big. The size of the round. 52 rounds. You're going to fire, sir. Okay. The second one's on you, all right? Excellent, man. Very good. I put the second inside the first one. Olha, vamos ver o álbum. Tentei colocar um tiro dentro do outro. Está muito perto aqui. Yeah. One inside the other. Yeah. Not bad at all, sir. Well. All right, sir. We're going to go over here next, all right? Okay, sony. Now, a minigun. They're good filmmakers, Ron. How long does it take to get, like, the 100 rounds? It's going to be about 1.2, 1.3 seconds. It's going to be very quick. 1.5 segundos, a gente vai atirar 100 tiros. Vai ser um piscar de olhos. All right, sir. Three. Yep. Yeah, he's ready. Three, two, one. Minigun! Excellent. Hey, man. I missed both of them. That's okay. You're good, sir. Vamos ter uma cena extra aqui. O cara já virou brother, ofereceu, se não quer, entrar no cofre aqui do clube para ver como é que é. É óbvio que a gente vai entrar para ver como é que é, né? Vamos aguardar ele voltar aqui. A gente vai ver como é que é o cofre. Aquela cena extra, né? Quem chega até o final do vídeo, está ligado? Estilo Barone Lab. Só o tanto de arma que tem aqui. Nossa senhora. Acho que tem mais arma aqui do que no Brasil inteiro. E... Onde vai ter essas armas no Brasil, né? Tem uma comparação... Engraçado que, pelo que eu estou vendo, todo mundo que trabalha aqui serviu o exército. Desde o cara que foi me buscar, são todos veteranos de guerra. Todos. Sem exceção. Experiência válida para quem vier para Vegas. Vem aqui no Battlecube. Então, vai ter que ser uma visita rápida, rapaziada. Ok, isso aqui é uma exceção. Vocês estão vendo aqui, olha, área restrita. Isso é o começo do nosso vault. Então, praticamente tudo que você viu lá, temos, basicamente, a mesma coisa. Back aqui, nós temos um pouco mais, mas tudo aqui vai ser em especial quest. Isso é um gold AK? Sim. Então, nós temos a gold AK, a gold M4, a gold Uzi, e também os pink ones. Sim. Absolutamente. E aí, nós temos um pouco mais aqui também. Isso é como o nosso histórico. O que as armas são? Sim. Sim. Isso é um grande arseno. Claro. A grande olhada. Isso é um grande arseno. Você pode imaginar quantos armas o proprietário do seu lugar tem em casa? Tão tantas. Ele é o famoso, o maior coletor dos EUA, é ele? Ele tem muita coisa, as pessoas vêm para ele, então... É louco, obrigado por essa honra, Jeff! Porra! Pesado! Bom, é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Querem ver qual vai ser a graça dos nossos vídeos no Brasil depois disso? Tô zoando né, a gente tem a câmera lenta pelo menos... É isso, vejo vocês em breve, até a próxima, valeu, fui!